Olha só, eu estou aqui com os carros da Defesa Civil de São Sebastião, São Paulo, Bebedouro. O pessoal veio de lá para cá para nos ajudar e hoje chegou uma ordem da Prefeitura de São Leopoldo para acabar com eles, com o serviço deles aqui no estado, principalmente na nossa cidade. Eu conversei aqui com o pessoal dos resgates, tem gente chorando porque para eles, essa é a vida deles, salvar o povo. E eles estão aqui, recolheram tudo o que eles tinham para voltar para São Paulo, porque o nosso prefeito está fazendo campanha política, é um filho da puta, está lá com o ladrão na Onisinos. Claro que ele não ia deixar que essa gente fosse o protagonista dos resgates hoje em São Leopoldo, porque a imprensa nacional está por aqui. É isso aí, é muito triste tudo o que está acontecendo. É o povo pelo povo e quem quer nos ajudar não pode.